Você sabe quem não tem mundial, pelo menos. Ah, nem me fala, pelo amor de Deus, na minha casa tem palmeirense. Ah, é? Abafo caso. Putz, coitado. É, meu filho ficou mal, viu? Foi sábado, né? Foi sábado. Foi sábado. Foi triste, porque foi bem no final da prorrogação. Foi. Não é uma coisa que, ah, foi no começo, já desencana. Não, foi acreditando até o final. Não, foi até o final. Todo mundo achava que ia ganhar, porque aquele time do Chelsea não tava muito bom, não, viu? Não tava muito com vontade. Tava de igual pra igual. É, a gente tava com uma certa esperança que talvez rolasse pênalti, né? É, mas quando tem filho, deve doer mais. Ah, dói, muito mais. Seu filho torceu em não ficar triste. Mas muito mais. Eu lembro que eu chorei muito quando o Brasil perdeu a Copa da Espanha, eu acho que foi. Nossa, né? É duro, é duro. Mãe... Ô, Lê, surgiu um time da Índia aqui. Ah, é? Você sabe só letrar? Vai. É o Goa. Goa. Goa, Goa. A região de Goa, onde se joga mais futebol, lá por causa da influência, inclusive, portuguesa. Ah, por causa disso. É isso. Mas o esporte da Índia... Fala um pouquinho mais perto, aí, por favor. O esporte da Índia é o críquete, por fazer o desenho. Ah, é? É, a gente viu muito críquete lá. O esporte da Índia é o críete. O esporte da Índia é o críete. A CIDADE NO BRASIL